Fala pessoal, tudo bom? Olha só, mais uma novidade de GP 2019, nós vamos trazer aqui para você o bloqueador GT Plus, já lançamos o GT Lite, que é a versão de entrada, o GP Plus e temos também o GT Power, que é o top de linha aí dos lançamentos dos três bloqueadores, tá? Bom, deixa isso aqui ligado para que vocês pudessem ver, isso aqui é aquele anti-jame, aquele anti-jame está ligado aqui, para comprovar que ele está funcionando, está aqui o Wi-Fi e a internet aqui está parada, o Wi-Fi e o dado estão parados, está vendo? Mais uma vez aqui, vou focar, olha lá, para que vocês vejam que está funcionando, também tem aqui, aquele capetinha que bloqueia os sensores de presença, né? Só que a novidade aqui do GT, o GT Plus, ele vem com esse controlezinho com o sensor de proximidade, veja que o painel da moto está bloqueado com o cadeado eletrônico, Esse cadeado eletrônico, ele já vem embargado no próprio bloqueador, uma vez feito isso, você está livre para andar o dia inteiro com segurança e caso você queira colocar nessa modalidade, a gente dá todas as informações pelo manual, tá? Mas veja como é simples, pessoal, eu não tenho sensor de presença, isso aqui não tem pilha, tá? Aqui não tem nenhum tipo de descarregamento e basta eu aproximar da moto aqui, ó, olha lá o painel, olha pessoal, Está liberado o cadeado eletrônico, guardo o meu chaveirinho e posso utilizar a moto o dia inteiro, está aí, ó, moto ligada, Observe que nem o bloqueador de sensor de presença, nem o bloqueador de sensor de presença e nem o capetinha afetou os nossos produtos, tá? Isso, tecnologia de ponta, segurança para você aí, pessoal. Observe que eu vou agora desligar o capetinha, olha lá, Wi-Fi, Wi-Fi e a rede desligado, nossa, olha lá, vou desligar agora a luzinha apagada, Vamos ver aqui o sinal se vai chegar, olha aí aqui, já voltou, falta o Wi-Fi agora, olha aí, tudo agora conectado, Isso é para você saber, pessoal, que nenhum desses dois equipamentos, esses dois equipamentos aqui, traz interferência ao nosso produto, tá? Vou desligar também, e agora não precisa mais encostar o chaveiro em qualquer lugar, olha aqui, ó, moto está liberada, certo, pessoal? Uso com eficiência, produto top de linha, GT Plus, bloqueador digital sem consumo de bateria. Esse custa R$ 220,00 com frete grátis para algumas regiões, e quem tiver interesse, seja de Roraima, Rondônia, Manaus, é dar uma ligada para a gente dar uma consultada no frete, que a gente também ainda ajuda vocês aí no frete, tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês, lançamento GP 2019, três bloqueadores aí, para vocês estarem fazendo a segurança da moto em vocês. Um abraço, pessoal!